Olá pessoal, meu nome é Jennifer, vou fazer vídeo para o Youtube, faço canal, se inscreva lá, Jennifer Menezes. Então, vamos partir para o vídeo? Tcharam! Eu só vou fazer uma pergunta, eu vou cantar só. Só um pouquinho para vocês verem minha voz. Ah! Mentira, não é só, então tá. Vamos partir para o vídeo. Queria estar navegando e te contando. E te falando o quanto que eu te amo, a gente se abraçando. Gente, veja meu nosso amor, tá no ar, tá se espalhando. Agora vamos só, mais duas músicas, tá gente? Sou menina do interior, eu sou o que sou, a minha riqueza me faz... Vamos partir para a última, pessoalzinho. Dá um like aí, se gostar. Dá mil joinhas infinitas. E eu quero bastante coraçãozinho e bastante like. Vamos partir para o vídeo, vamos pensar em uma música. Eu conheci o amor, a bondade e a saudade. Não vou sair, não vou sair a música, tá? Vai ser tipo um papo reto. Quer entrar na minha vida? Entra! Quer sair da minha vida? Saia! Só não fica no meio da porta. Que atrapalha a passagem, né? Né, filha? Né, filha? Né? Né, meu bebê?